A moto, conduzida por Romário Siqueira de Andrade, de 21 anos, bateu violentamente contra esta picape. O acidente aconteceu nas proximidades de Dom Correia, distrito de Manhuaçu. Romário é atendente de uma farmácia no distrito. Ele foi socorrido em estrado grave pelos bombeiros militares de Manhuaçu, até a unidade de pronto atendimento da cidade. Ele teve traumatismo craniano, fratura exposta e hemorragia interna. Uma equipe dos bombeiros Anjos do Resgate, de Santa Bárbara do Leste, ajudou no atendimento. No momento da colisão aqui, que a nossa equipe foi acionada, a equipe se encontrava em Caratinga, devido a uma outra ocorrência. De imediato pedimos que um da nossa equipe viesse até o local, onde o mesmo chegou e deparou com a vítima caída ao solo. A vítima se encontrava inconsciente, com suspeitas de várias fraturas. E logo em seguida, o bombeiro militar de Manhuaçu chegou ao local, onde efetuou os procedimentos cabíveis e conduziu o mesmo até a UPA de Manhuaçu. Pelo que foi visto pela equipe de vocês, a situação dele é grave? A situação é gravíssima, pois o mesmo se encontrava com o TCE, suspeito de várias fraturas e vítima se encontrava inconsciente no local. A picape era dirigida por Sebastião Cirilo Dornelas. Ele não teve ferimentos. Sebastião não quis explicar como ocorreu o acidente.